Você deve ter notado que os preços dos alimentos subiram nos últimos meses. Um dos motivos é a mudança climática, que afeta diretamente a produção no campo e, por consequência, o nosso bolso. No final das contas, todo mundo perde, porque para o consumidor fica um pouco mais caro e ele segura um pouco para não comprar. E aí é onde a gente, às vezes, tem que baixar preço. E muitas das vezes a gente produz somente para pagar custos. E você vai ver também sombra e ar fresco. A Prefeitura de Jacarei começou o levantamento do estudo do censo arbóreo para identificar quantas árvores tem no município e também quais locais precisam de plantio. Começa agora o Jacarei Rural. Nos últimos 12 meses, a inflação de um prato feito quase triplicou. Subiram também o preço dos alimentos, como o alface e o tomate. A nossa reportagem foi até a Casa Pirapora para entender como um dos motivos que a mudança climática afeta diretamente na produção dos alimentos orgânicos. Uma semana de sol e outra de geada. O clima no Brasil tem sido uma surpresa. Essas mudanças, além de interferir diretamente em nossa rotina, atingem a produção da agricultura, que depende das estações, para assegurar o acesso aos alimentos produzidos. Um levantamento realizado no Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vagas afirma que em 12 meses, a inflação de um prato feito quase triplicou em relação ao ano anterior. Os alimentos in natura, como o tomate e o alface, tiveram um encarecimento de 37% e 9%, respectivamente. É possível observar o aumento do preço dos alimentos. Hoje a gente está aqui na Casa Pirapora, na região do Paratei, para entender como que o clima impacta na produção dos produtos orgânicos e, consequentemente, no acesso dos alimentos que chegam aí na sua casa. O projeto Casa Pirapora é uma rede em Jacareí que produz alimentos totalmente orgânicos para venda no Vale do Paraíba. A ideia é fazer uma ponte entre o consumidor e o produtor. Aqui é plantada alface, agrião, mostarda, tomate e abóbora. Muita variedade que depende do clima para ser produzido. Cultivamos a abóbora, conforme eu falei para você na propriedade. A gente fez um cultivo pensando em uma produção daqui a três meses. Aí chega uma mega geada que a gente não estava esperando e termina com essa produção. Então não são só três meses que a gente teve de defasagem. A gente criou uma defasagem aí de sete meses, porque vamos ter que replantar, vamos ter que fortalecer a terra de novo. A gente teve muita perda e acaba que, no final das contas, todo mundo perde, porque para o consumidor fica um pouco mais caro e ele segura um pouco para não comprar. E aí é onde a gente às vezes tem que baixar preço e muitas das vezes a gente produz somente para pagar custos. A geada histórica que aconteceu no mês de julho, por exemplo, trouxe prejuízos para a agricultura. Nessa plantação, o frio queimou os caules e impossibilitou a nutrição das verduras e frutas. Frio, aí até os alfaces, alguma coisa que resiste a geada, mas não aguentou, queimou um pouco. A boba italiana a gente perdeu bastante, então teve muita coisa que foi muito castigada. Algumas ações são tomadas para a adaptação das plantas. As folhas que sofreram queimaduras são retiradas para possibilitar mais passagem de nutrientes. No frio, a irrigação faz o papel de quebrar as camadas de gelo. Essas ações são realizadas pensando sempre no bem-estar da terra, que é responsável pela vitalidade dos alimentos. A gente utiliza a palha seca na plantação, que é para ela poder manter esse clima na terra de umidade, esse clima mais gostosinho na terra, que não é o calor excessivo, que vai judiar da raiz, vai judiar da plantação. Então a gente sempre cobre as ruas, os canteiros com a palha morta para a gente poder ter essa qualidade de solo, que isso vai refletir na produção também. Segundo o último relatório do painel intergovernamental sobre mudanças do clima, o IPCC, o excesso de CO2 produzido pelo homem irá ocasionar um aumento de 1,5 grau na temperatura, algo que altera profundamente a estabilidade climática, ocasionando tempestades intensas, secas e ondas de calor em todo o planeta. Locais que vão ter mais seca vai ter uma produção menor, ou se tiver muita chuva, uma produção menor, ou como você citou, uma geada ou algum impacto no clima, isso baixa a produção. Quando baixa a quantidade produzida, a gente tem dificuldade de encontrar esses produtos nas prateleiras, dos supermercados, dos sacolões, dos mercados locais. Isso faz com que o preço aumente. Quase como uma espiral, é possível perceber que essa dificuldade refletida no gosto brasileiro é consequência de escolhas sociais. A crise climática, ou as crises climáticas, elas afetam diretamente essas funções ecossistêmicas. Então, o ciclo da água fica desregulado, a provisão de nutrientes é impactada, principalmente a redução da quantidade de nutrientes no solo, sendo necessária cada vez mais a utilização de agroquímicos para tentar enriquecer o solo. Então, isso acaba que é uma espiral que traz muitos impactos para a nossa vida. Em toda essa questão sustentável e climática que a gente fala, o efeito estufa e tudo mais, a gente não está percebendo que, muitas vezes, o produto que está na nossa mesa, ele vem de 2 mil quilômetros para cá, sabe? Rolou ali uma queima de combustível, rolou ali uma logística totalmente doida para chegar o produto até aqui. E essa valorização de produção local, do produtor local, ela vai muito de frente com isso. Observar o encarecimento dos preços dos alimentos por conta do clima é um convite para repensar nos impactos ambientais da atual economia agropecuária, na poluição do dia a dia e na valorização dos processos do plantio, realizado nacionalmente, ou melhor ainda, aqui mesmo na cidade. Para descobrir quantas árvores existem no município de Jacarei e também identificar as localidades que necessitam de novos plantios, a Prefeitura começou um levantamento de dados para a criação do censo arbóreo. A nossa reportagem falou com a equipe técnica, que explica agora a importância desse censo. Muitos olham para as árvores como se elas fizessem parte apenas da paisagem. Mas a verdade é que elas são essenciais para manter a nossa qualidade de vida. Elas nos fornecem ar limpo e, em dias quentes, um clima mais agradável. A Prefeitura de Jacarei, por meio da Diretoria de Parques e Áreas Verdes da Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana, iniciou um estudo que desenvolve um levantamento de todas as árvores da cidade, inclusive possíveis espaços para novos plantios. A coleta de informações para o censo arbóreo começou na região central e, até 2023, a pesquisa vai abranger as demais localidades. A árvore está no espaço, está no tecido urbano. E esse tecido urbano, a árvore é apenas mais um elemento. Porém, ela é um elemento vivo, é um elemento provedor de serviço ambiental. E o que a gente precisa saber da localização? Só fazendo um parênteses, que esse censo que nós trabalhamos foi feito apenas em área pública, não entramos em nenhuma área particular. E aí o que acontece? A área pública é frequentada por tudo e todos. E aí a gente tem muitos conflitos, por exemplo, da árvore com o poste. O principal conflito que a gente tem é com a fiação de energia. Fiação de energia e cabeamento de telefonia, de rede de internet. Foram identificados, até o momento, 1.369 árvores, com cerca de 93 espécies na região central de Jacareí. A equipe técnica da Diretoria de Parques e Áreas Verdes analisou as medidas de cada árvore, tanto à altura quanto ao redor do tronco, a condição da saúde e também a localidade das árvores. E esse é um dos passos, um dos primeiros passos para a gente ter esse plano de arborização. Porque é exatamente isso, a gente primeiro saber qual é a situação atual do município nessa questão de arborização. Então, na verdade, é uma intenção que o município já tem há bastante tempo, até antes a gente estar aqui, mas desde que a gente entrou em 2017, a gente colocou essa ideia de ter esse plano e calhou de a gente começar a executar agora. Mas, é o que eu falei, é só um primeiro passo de muita coisa que a gente ainda sabe que precisa fazer relacionado a essa parte de arborização. A ideia da coleta de todas essas informações é criar um mapeamento das áreas verdes e identificar quais são os maiores problemas relacionados à condição das árvores e o impacto do ambiente urbano sobre elas. E nós aqui, o que a gente quis fazer? Criar um cadastro, um cadastro dinâmico, não é um cadastro estático, porque a ideia dele é que haja atualizações e que, à medida que entrem árvores e saiam árvores na cidade, esse cadastro seja alimentado, para que a gente tenha esse conhecimento e acompanhamento das árvores. Para que, quando eu vá fazer uma vistoria solicitada por algum cidadão, eu já tenha alguns dados prévios dessa árvore. Eu sei, ah, eu já sei que árvore é, eu sei a última manutenção que foi feita. Outra questão importante da gente ter bastante dados tem a ver com relação às interferências para a gente entender qual é o maior problema das árvores aqui em Jacareí com relação à fiação, é com relação a raízes, com calçamento. Então, com a compilação desses dados que a gente vai ter essa informação. O levantamento inicial do censo ainda identificou os locais que mais necessitam de plantio de árvores. É o caso das ruas Bernardino de Campos e Lúcio Malta, e também da Avenida Sequeira Campos. Da região central, essas avenidas, por exemplo, muito movimentadas, são as que precisam mais ser arborizadas. E, no caso, justamente porque elas não têm nenhum tipo de proteção, são regiões muito quentes. Então, elas têm o asfalto, que recebe sol o dia todo, e ele acaba emitindo essa radiação durante o dia. Então, a região fica muito quente por conta disso. Como não tem nenhum tipo de proteção do solo, inclusive isso aumenta até o desgaste natural de calçadas e asfaltos. Porque com o excesso de sol nessa região, ela vai desgastando com mais facilidade, vai ressecando. Então, chuva, 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 aí deixa ela fria. Aí sol esquenta, então ele vai... é um material que vai sendo desgastado com mais facilidade. Se não tiver uma proteção térmica, uma proteção... é uma barreira física, né? A árvore é uma barreira física contra os raios solares. Um estudo divulgado na Revista da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana aponta que ruas mais arborizadas reduzem os gastos públicos com a manutenção do asfalto. Essa é apenas uma de tantas vantagens que a presença de árvores na região urbana oferece. Outro ganho é a diminuição das zonas de calor, que nos traz uma sensação de temperatura fresca, além das árvores ajudar a manter o ar mais limpo. Esses benefícios entregues pela arborização são chamados de serviços ecossistêmicos. Quais são os principais aqui no caso? Nós aqui estamos conversando muito bem, agradavelmente, embaixo da sombra de uma árvore. Então, um deles é esse, né? É prover a sombra e o conforto térmico. Esse é um dos principais. Outro serviço ecossistêmico importante das árvores é a ciclagem do ar, né? Ela captura dióxido de carbono e emite oxigênio, então ela purifica o ar. Sombra e ar puro são benefícios da arborização urbana mais palpáveis no dia a dia. Mas o plantio de árvores colabora no restauro do equilíbrio do ecossistema e ajuda a construir uma cidade mais sustentável. Jacaré Rural fica por aqui, mas você pode acompanhar todas as nossas reportagens direto nas redes sociais da TV Câmara. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri